Fala em onde saber qual é o grande medo da direita. Vamos ver. Eu vou te contar qual é o grande medo do entorno do Bolsonaro passadas as eleições. Olha aqui comigo essa matéria que saiu na coluna da Malu Gaspar do Jornal Globo. A previsão de aliados de Bolsonaro sobre as investigações de Alexandre Moraes. Isso aqui vai trazer uma previsão que mostra a razão de um grande medo que está invadindo os corações dos aliados próximos das pessoas do entorno do presidente Bolsonaro. O Bolsonaro pode não ter medo do que vai acontecer, mas as pessoas próximas dele estão preocupadíssimas. E eu digo que ele não tem medo porque ele já me disse que ele não tem medo de ser julgado. Mas ele acha um absurdo, como eu acho. Quem vai julgá-lo? Por que, Deltan? Porque é um tribunal que está em guerra contra o bolsonarismo, que disse vencemos o bolsonarismo. E mais, é um tribunal que mudou a sua jurisprudência sobre foro privilegiado para poder julgar Bolsonaro. Porque o caso Bolsonaro tinha que ir para a primeira instância. Aí eles acabaram de mudar, nesse ano, a jurisprudência do Supremo sobre foro privilegiado para manter no tribunal as pessoas que tinham foro e perderam. Ou seja, esse tribunal se converteu num verdadeiro tribunal de exceção. Mas agora eu vou te contar que medo que é esse que invadiu as pessoas do entorno, segundo essa notícia que saiu agora no Globo. E no final eu vou te contar qual é a solução para esse medo. Qual é a resposta que deve ser dada? Acompanha aqui comigo. A matéria começa falando aqui, ó. Com o fim das eleições, aliados de Jair Bolsonaro já se preparam para o pior. O que é o pior? Tem três grandes casos contra o Bolsonaro. Fraude em cardão de vacina, joias sauditas e tramas golpistas. Esses três grandes inquéritos. E eles estão se encaminhando agora para um desfecho, para um resultado. Acompanha aqui, ó. Segue a matéria dizendo. Isso porque o encerramento das disputas municipais abre caminho para a PGR, a Procuradoria Geral da República, decidir sobre duas investigações já avançadas, em que Bolsonaro foi indiciado, gente. Já avançadas e que implicam diretamente o ex-presidente. A fraude da carteira de vacinação e o desvio das joias sauditas. Segue aqui, acompanha comigo. A equipe do PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, optou por deixar eventuais denúncias contra o Bolsonaro para depois do pleito de outubro. Em uma estratégia para, supostamente, evitar acusações de atuação política ou contaminação eleitoral. Gente, isso aqui é o maior absurdo. Isso aqui já... Peraí, 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 peraí. A justiça tem estratégia política para ferrar o candidato? What? Um grande absurdo que você tem que entender. Por que isso aqui é absurdo? Olha aí. Por que ele está dizendo que não acusou o Bolsonaro agora para evitar uma interferência no período eleitoral? Balela! Acabaram de fazer a busca e a apreensão contra o Gair dois dias antes da eleição. Por que fizeram? Ia prejudicar o Gair, ia prejudicar o Fred, que era o candidato do Gair, que concorria no segundo turno à prefeitura de Goiânia. E aí fizeram. Por quê? Porque prejudicava o bolsonarismo. Como eu disse, é um tribunal em guerra contra o bolsonarismo. Olha lá as mensagens vazadas do gabinete do Moraes. Procura alguma coisa aí, mas não vou achar nada. São só críticas que tem na Revista Oeste, críticas legítimas. Ah, então use a sua criatividade. Em outro momento das mensagens vazadas, eram listados os bolsonaristas e se determinava que se fosse atrás e achar alguma coisa para aplicar multa contra eles. Absurdo! É um tribunal em guerra contra o bolsonarismo. Mas aí no caso do Bolsonaro, eles esperam. Por quê? Porque no caso do Fred, que eles fizeram a busca e a apreensão, isso prejudicava a eleição de bolsonaristas. Agora, se eles vêm e acusam o Bolsonaro antes do pleito eleitoral, eles indignam a direita. Eles tornam o Bolsonaro e o bolsonarismo mais forte. Aí eles seguraram. Isso aqui não é um cuidado com não interferir nas eleições. Isso aqui é uma interferência do pior, tipo, nas eleições. É para um lado e não para o outro. Isso aqui é errado, gente. É absurdo. É absurdo. Ainda mais quando você coloca isso aqui em comparação com a busca e a apreensão que foi feita na casa do Gayer. Segue aqui comigo. Mas a linha de investigação que mais causa temor, que mais preocupa, que mais gera medo entre os aliados Bolsonaro é a trama golpista para impedir a posse de Lula, cujo relatório deve ser finalizado pela PF até o fim desse ano e já teve jornalista adiantando que o Bolsonaro vai ser indiciado. Ou seja, já estão adiantando a conclusão antes de chegar ao final da investigação. Segue aqui. A expectativa do entorno bolsonarista é que a PF indicia o ex-presidente por crimes como golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa, que somam pena de ao menos 28 anos de prisão. 28 anos de prisão. Disse aqui um dos interlocutores do ex-presidente, tá? Alguém próximo ao Bolsonaro disse. Seu Supremo Tribunal Federal. Assim, não. Vocês acham que nesse ponto, depois de tudo que a esquerda fez, sempre me falavam assim, não, eles não vão passar desse limite. Não, eles só foram atrás de vocês, os youtubers fanáticos, extremistas, que querem liberdade. Não, nunca vão atrás de médicos. Nunca irão atrás de empresários. Professores. Não, jornalistas. Jamais. Jornalistas não. Você acha? Da Jovem Pan ainda, é isso? Não. Não, eles nunca vão prender pessoas, não. Não vai ter esse capitólito piniquinha, é isso? O povo não é bobo de repetir o que aconteceu nos Estados Unidos, né, é isso? Vocês ainda duvidam que vão prender a porra do Bolsonaro, mano? Alguém ainda duvida, diz que vão tentar prender o Bolsonaro. E o homem não vai fugir pra outro país. Não, como a esquerda fala. Não, pra ele seria maravilhoso se o Bolsonaro fugisse pra outro país. E o chamaria de covarde, que abandonou a pátria. Bolsonaro só tem uma opção, aceitar ser preso, e vai ser preso em cela comum, sei lá o quê. Na cela comum, não, porque deve ter faculdade, né? Mas, vocês têm alguma dúvida de que, se Bolsonaro continuar fora das grades, essa história de derrotamos o bolsonarismo é uma ova. É uma ova. e eles viram e falaram, ih, mano, o cara nem tem partido. Ih, rapaz, nem tem partido e elegeu um monte de prefeito e virador, mano. Como assim, cara? Então, assim, eles precisam deixar o Bolsonaro atrás das grades que ele não possa se comunicar, velho. Ela não vai poder, nem da entrevista, nem da cadeia. Vai estar lá, ó, isolado da humanidade. Condenou. Manifé. E sabe o que vai acontecer? A direita vai ficar cada vez mais forte, maior, e eles ainda não entenderam o que que anda só assistindo o zap. Longa história, né? Infestantes, há 17 anos de prisão por terem invadido a sede dos três poderes para o Bolsonaro, a pena vai ser de uns 30, 40 anos. Essa, então, é a razão do medo. Essa é a razão do grande medo do entorno. Lembrando que Bolsonaro não tem medo, Bolsonaro, ele tem preocupação em relação a quem vai julgar, não ao fato de ser julgado, o que é uma preocupação muito legítima, porque não é o Supremo que deveria estar julgando ele. E eu já fiz vídeos analisando esses casos. Então, olha só, lembre-se, tem três casos. O caso das joias, eu já analisei, vou deixar um vídeo aqui na descrição. Tem o caso das tramas golpistas, eu já analisei quando saíram as buscas e apreensões, vou deixar o link do vídeo aqui para você analisar, para você entender. E tem o caso da cartão de vacinação. Esse caso do cartão de vacinação, eu não fiz vídeo analisando, mas tem uma análise bem interessante aqui nessa matéria que eu vou ler para você acompanhar. Olha aqui, esse caso do cartão de vacinação traz um respiro, uma chance de escapar. É uma chance de escapar não dos dois, mais graves, mas sim do terceiro, do cartão de vacinação. Entende aqui comigo e depois vamos falar da solução para esses problemas de violações ao devido processo legal que o Supremo tem praticando contra o bolsonarismo, contra o Bolsonaro, contra o entorno, contra os manifestantes. Segue aqui comigo. Uma chance de escapar. Apesar do pessimismo bolsonarista, há também esperança de que o ex-presidente escape ao menos de uma acusação formal sobre o esquema de fraude em registro de carteira de vacinação. Por quê? Como assim ele escaparia disso? Por quê? Porque na sua delação, o Mauro Cid disse que ele recebeu a ordem de Bolsonaro para fazer as inserções dos dados falsos no nome dele e da filha e que esses certificados fossem impressos e entregues nas suas mãos. Contudo, qual é a questão aqui? A questão é, você só tem a palavra do delator e nós sabemos que a palavra do delator por força de lei não pode ser usada sozinha nem para acusar alguém nem para condenar alguém, muito menos para condenar alguém. Você precisa de provas de corroboração e como você vai ver agora, foram atrás dessas provas de corroboração e vamos ver no que deu. Aqui, um ponto levantado por aliados do ex-presidente é que o Departamento de Justiça americano informou ao Ministério de Justiça brasileiro que o órgão que cuida da proteção das fronteiras dos Estados Unidos, o CBP, na sigla inglês, não possui registro de que Bolsonaro e outros membros da sua comitiva tenham informado serem vacinados contra a Covid-19 quando chegaram aos Estados Unidos em dezembro de 2022, na véspera da aposta de Lula. E veja aqui, essas informações aqui, veja um pouquinho adiante aqui, deixa eu ver aqui, aqui ó, a PGR havia pedido esse esclarecimento desse ponto antes de decidir sobre a denúncia. Por quê? Porque você não pode denunciar só com base na palavra do delator. Aí o delator Mauro Cid vai e fala que o Bolsonaro que pediu, mas só tem a palavra dele. Aí, para fazer sentido essa história, ele tem que ter usado para entrar nos Estados Unidos. Afinal de contas, se ele usou para entrar nos Estados Unidos sem ter se vacinado, ele sabia da fraude. E aí eles foram pedir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram, olha, não tem registro de que isso foi usado para entrar nos Estados Unidos. Então caiu por terra a prova de corroboração, prova de confirmação à palavra do delator. E com isso ficou só a palavra do delator. Então, em tese, não tem como o Bolsonaro ser acusado por esse crime sem uma prova de corroboração que se existir, então por isso isso traz esperança para o entorno do Bolsonaro de que ele não vai vir a ser acusado em relação a esse ponto especificamente. Bom, dito isso e lembrando que dos outros dois casos eu vou deixar análise aqui para vocês, não deixem de conferir qual é a solução para esse procedimento absurdo do Supremo de perseguir o bolsonarismo. E mais uma vez, como eu sempre disse, se alguém fez algo que pague, o problema são as várias violações de devido processo legal e que, em grande parte dos casos, não tem prova de nada errado, como não tem prova individualizada do que o pessoal do 8 de janeiro fez, não tem acusações sequer individualizadas do que eles fizeram, tem crimes ali impossíveis e estão condenando as pessoas a 17 anos de prisão. E qual é a solução para isso? Se eles acusarem e processarem Bolsonaro de modo ilegal, qual é a solução para isso? Vamos lembrar que processos correm devagar. Para o mensalão se concluir, foram anos. A acusação... Ah, não, a gente já viu com o STF. No dia seguinte, o Carmen Lúcia já está falando que vai cobrar o Tarcide. Funciona, é lento quando é para funcionar. Agora é para atacar e destruir alguém? Nossa, instantâneo, é mais rápido que mim hoje. Viu lá por 2006, 2007 e o caso só foi julgado no final lá em 2014. Oito anos depois, contudo, a gente precisa lembrar que no caso da guerra do STF contra o Bolsonaro, da guerra do STF contra o bolsonarismo, tem uma sanha persecutória, como aconteceu no caso 8 de janeiro, em que eles estão acusando e condenando no período de um ano, pouco mais. Mas num caso mais complexo, como tramas golpistas, como a questão das joias sauditas, vai ter um procedimento mais demorado, vai ter prova a ser produzida, vai ter manifestações, perícias, TCU agindo, vai ter uma série de provas serem produzidas e eu não acredito que isso consiga ser concluído em menos de dois anos, um processo normal desse tipo, sem que tenha ninguém preso, porque quando tem gente presa, o processo tem que correr. Mas sem ter gente presa, o processo não precisa correr. Então esse processo deve ser concluído em até dois anos. Vamos lembrar que o STF, por meio das suas gargantas de aluguel da imprensa, já anunciou que não vai prender o Bolsonaro até o final do processo. Se isso se confirmar, ele não sendo preso, o processo tende a demorar mais de dois anos. Então veja aqui, o processo disso deve demorar e deve passar de 2026. Em 2026, a gente vai ter eleição de senadores. Eleição de senadores. Como parar o STF nas ilegalidades... Não é só eleição de senadores, é de senador duplo, porque tem uma eleição que é para senador, que é só um senador. Foi a última. Nesse daqui, você vai eleger dois senadores. Então, direito, vamos caminhar aí, porque pelo menos o Senado que eu falo lá desde 2018, pelo menos o Senado a gente tem que ter. Já que a gente tem poucos nomes, esses nomes são famosinhos, na época era Alan dos Santos, Lava de Carnavalho, Bernardo Kister, o gabinete do ódio original, que nunca existiu, porque nunca houve a porra de uma organização dessa direita. Mas enfim, né? Não, Menzo, não, que a gente precisa de uma revolução cultural, que não adianta virar senador. Será que em 2024, será que o Olavo continuaria discordando disso? Não sei, né? Um mundo a volta. ...realidades que vêm praticando, ah, meus amigos, elegendo os senadores. E quem vão ser esses senadores? Amém. Já foram candidatos nessa eleição, alguns venceram, outros não, e alguns já estão lá nos representando bem hoje, como deputados, senadores, devem ser eleitos, e outros que não representam a direita, devem ser expurgados. Então existe um caminho, agora a gente tem que seguir firme na direção desse caminho, colocando mão de jeito da direita, e que se posicione a favor do impeachment no STF, colocando essas pessoas no Senado em 2026, e para isso eu conto com você, curtindo, compartilhando esse vídeo, fazendo a voz da nossa indignação chegar mais longe. E depois assista os vídeos em que eu analiso os outros casos referentes ao presidente Bolsonaro. Gente, está na descrição, portalece lá no like, e até a próxima. Tchau, tchau.